Líderes do Mercosul se reúnem esta semana em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para mais uma reunião de cúpula do bloco. Amanhã é a vez dos chanceleres se encontrarem. Na cúpula deverão ser discutidas alterações em acordos e na própria estrutura do bloco. O Brasil encerra o período na presidência do Mercosul com uma reunião de chefes de Estado no Rio Grande do Sul. No encontro serão apresentados os resultados alcançados. Segundo o Itamaraty, o ano foi muito bom para o bloco, marcado pelos acordos comerciais com a União Europeia em junho e com a Associação Europeia de Livre Comércio, assinado em agosto. O período também serviu para resolver impasses internos. E pela primeira vez, a cúpula do Mercosul será realizada fora de Brasília. E o local escolhido foi o município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, um dos principais pontos turísticos do país, com destaque para a produção de uvas e vinho. Aqui neste local, o presidente Jair Bolsonaro vai receber os chefes de Estado do bloco. Estão previstas assinaturas de acordo de cooperação e também o andamento das negociações sobre uma tarifa externa comum.